E aí, pessoal, tudo bem? Fala, KMM, pessoal de casa. Eu sou a Josi, ou Jô, faço parte aqui da KMM, da área de gente e gestão, e hoje estou aqui com o Gui. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme, mas podem chamar de Gui, eu até prefiro, fica até mais rápido na hora de escrever. Também faço parte do time de gente e gestão, e hoje a gente está aqui para bater um papo com vocês referente à saúde mental, principalmente voltado ao trabalho. E acho que todo mundo, de alguma forma, se sente aí com vontade de falar, opa, acho que tenho perguntas para fazer sobre isso, ou sinto algo em relação a isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre o que é isso daí que a gente tanto fala. Então, eu tenho a tendência infinita a falar, vou deixar a Josi começar nosso bate-pata. Dá, então vamos lá. A gente trouxe esse momento, um pouco porque estamos aí no fim de setembro, e a gente sabe que é uma data especial. A gente comemora o setembro amarelo lá para o finalzinho, o Gui vai falar alguns pontos para vocês, mas o intuito é trazer um bate-papo para a gente comentar sobre saúde mental, principalmente ali no trabalho. A gente sabe que viemos passando por várias situações não planejadas, pandemia foi uma delas, e isso afetou bastante a gente, e além da pandemia tiveram outras questões que estão mudando muito rápido. Com a vinda da tecnologia, estamos aí vivendo uma era digital, o que muitos chamam aí de uma quarta revolução industrial. Tem pontos muito bons, que são acesso a informações, então informações rápidas, a gente tem ali tecnologias, tudo na nossa mão, mas em contrapartida, temos que mudar e nos adaptar tudo de novo, reaprender tudo de novo, então a gente sabe que isso é importante, mas exige da gente também um esforço. A gente sabe que para essa questão de se adaptar, a gente precisa sair ali do nosso quentinho e começar a pensar, a mudar as ideias, a traçar estratégias, a estudar mais, a buscar informações, e isso causa na gente uma certa ansiedade, uma certa insegurança do futuro, do que vem por aí. Isso gera alguns aspectos que podem atrapalhar aí no nosso dia a dia, no trabalho, e afetar a nossa saúde mental. Então, como tudo hoje anda muito rápido, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, entre vida pessoal, vida profissional, e aí o Gui vai explicar um pouquinho para a gente do que que é, né, Gui? Fala um pouquinho para a gente o que que é exatamente a saúde mental, o que que significa isso que a gente fala tanto hoje em dia. Legal, né, Josi? Na verdade, assim, saúde mental hoje, a gente pode entender como um artigo quase de luxo, né, todo mundo quer, mas aí a gente fica pensando, tá, mas o que que é isso? É aquela pessoa que está plena, em posição de zen, buda? Não, né? A gente tem que entender, né, que saúde mental, na verdade, diz respeito a uma série de aspectos, né, não está relacionada somente a lidar bem com as emoções, ou ser uma pessoa good vibes, não, não está relacionada só isso, né, nós temos alguns conceitos que dizem que a saúde mental, na verdade, é o reconhecimento das nossas habilidades para lidar com algumas situações, além disso, né, utilizar essas habilidades para trabalhar de forma produtiva e produzir aspectos que melhorem a comunidade de alguma maneira. Então, é utilizar os recursos próprios para que a gente consiga mobilizar uma série de coisas. Para além disso, né, opa, mas eu reconheço minhas habilidades, eu trabalho de forma produtiva e eu contribuo de alguma maneira para a comunidade. Então, eu tenho saúde mental? Peraí, né, vamos com calma em relação a esse conceito, porque, na verdade, saúde mental está para muito mais além disso, né, a gente tem, quando fala sobre saúde, saúde mental, a gente está falando sobre aspectos ligados à alimentação, à exercício físico, a como eu vejo as coisas, como eu interpreto os fatos que acontecem na minha vida, ao quanto eu consigo utilizar da minha rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, eu não estou falando necessariamente de profissionais, eu estou falando de pessoas que estão próximas a mim, meus pares de trabalho, meus amigos, meus pais, namorada, namorada, esposa, esposo, não importa, é aquelas pessoas que eu consigo contar, né, no momento de dificuldade, no momento onde eu me sinto estressado, onde eu me sinto, de alguma forma, emocionalmente abalado, né, então, saúde mental, ela não está só relacionada a um aspecto, e por isso que a gente precisa, sim, olhar para todos os nossos âmbitos da nossa vida, né, e principalmente quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que pensar no trabalho, por quê, né, pessoal? O trabalho, ele é o lugar onde a gente passa pelo menos um terço da nossa vida, é um terço dormindo, um terço trabalhando e um terço vivendo, então, assim, é muita coisa, né, e se a gente pensar que é muito tempo da nossa vida, é muita coisa, a gente precisa pensar como é que eu estou vivendo o meu trabalho, como é que está a minha saúde quando diz respeito a esse local, né, e aí, quando a gente fala sobre isso, tem alguns pontos que a gente precisa se atentar ao que pode causar isso no nosso ambiente, né, que práticas dentro do trabalho pode favorecer o meu sofrimento, o meu estresse, porque acontece, pessoal, então, eu vou deixar aqui a Josi trazer alguns pontos para nós, porque, sim, isso é muito possível, isso acontece, pode ser que você se identifique com algumas coisas, mas estamos aqui para isso, tá, não só como psicólogos, mas como gente em gestão e como pessoas, né, isso é muito importante. Isso aí. Então, vamos lá, gente, o que pode levar a pessoa a ter um sofrimento psíquico no trabalho? Primeiro, a gente colocou aí como a vivência de assédio moral, a gente sabe que isso é muito grave, isso não deve acontecer, mas, infelizmente, em algumas situações pode acontecer, então, é quando a pessoa te expõe ou grita contigo, ou falta com respeito, é ríspida, estúpida, toda essa série de acontecimentos pode levar a um sofrimento psíquico. A sobrecarga de trabalho, então, quando a pessoa tem ali várias demandas e não, às vezes, não consegue conciliar com o tempo de trabalho ou dividir as demandas com os colegas e acaba centralizando ou assumindo novas demandas, isso atrapalha também na qualidade de vida do trabalho. A falta de autonomia, então, muitos profissionais passam por isso também, que é quando você não tem liberdade para falar, para se expressar, para desenvolver o seu trabalho e acaba ficando algo travado ali, né, no seu dia a dia, o excesso de atividades, isso vem junto com a sobrecarga, o distanciamento com a liderança, então, tem muitos líderes ainda que não são tão próximos de seus liderados, isso acaba gerando aí uma frustração, uma falha de comunicação, uma falta de alinhamento nas expectativas também, conflitos de papéis, né, e conflitos de interesse, isso acontece em vários locais, não só no local de trabalho, mas isso gera também toda uma frustração, né, e todo um estresse por parte do colaborador. A falta de clareza sobre o papel a ser executado, a falta de clareza de onde o seu trabalho impacta, de como que você vai executar essas atividades no dia a dia, as demandas e tudo mais. O isolamento social, isso pode acontecer, não deve também, mas existem casos em que a pessoa está ali, inserido na equipe e é deixado de lado pela equipe, ou não tem participação, ou não tem lugar de fala, isso também gera um sofrimento. E aí, para além da organização, o que pode causar esse sofrimento psíquico no trabalho, pode vir de casa, então são questões pessoais, que às vezes a gente acaba levando, ou deixando afetar, e levando ali para o dia a dia no nosso trabalho. É interessante pensar isso, né, Josi, porque a gente escuta muito de, ah, mas no trabalho você tem que deixar as coisas de casa em casa, no trabalho, no trabalho. Só que assim, nós não temos chaves, não temos botões, né, nós somos seres humanos e é isso que nos traz a humanidade, né, é realmente ser completos. Quando nós somos contratados dentro de uma empresa, nós somos contratados por aquilo que somos, né, obviamente tem a nossa carga profissional, todo o nosso conhecimento técnico, mas nós também somos pessoas, né, e aí isso também afeta, né, ah, mas eu estou estressado no trabalho, mas será que não tem coisa relacionada em casa, que daí eu estou trazendo no trabalho, e aí está potencializando tudo aquilo que eu estou vivendo dentro do trabalho. Então, assim, são leituras que a gente precisa, primeiro, fazer numa introspecção, olhar para dentro, né, a gente precisa ter esse olhar, né, no sentido de, poxa vida, não estou me sentindo bem. E, gente, quando eu falo que não estou me sentindo bem, eu não estou falando de casos extremos, onde eu estou com crise de pânico, ataque de ansiedade, onde eu estou com o coração bastante acelerado, minha respiração está totalmente ofegante, ou que eu estou tendo tonto. Não, eu estou falando de sofrimentos de pequenos aspectos, de pequenas dosagens, que lá no final das contas, vai ser bastante nocivo para a saúde. E acaba sendo, né, hoje o trabalho, ele está em terceiro, ele fica variando entre segundo e terceiro lugar, de, as doenças ocupacionais, né, são as que mais afastam as pessoas hoje no Brasil. Então, assim, é muita coisa, né, muita gente sofrendo. E esse sofrimento, quando acumulado, ele é muito mais nocivo, né, e a gente precisa entender que eu não preciso chegar num extremo para pedir ajuda. Eu não preciso chegar num momento de desespero, de não saber mais o que fazer, porque são nesses momentos que os resgates são mais difíceis, não são impossíveis, mas depende de muito mais energia, energia que a gente já gastou, né, Josi? Então, são coisas que a gente precisa ir olhando aos poucos, né? E aí, quando a gente pensa nisso, né, pensa nesses aspectos, a gente pode pensar, putz, né, estou vendo todas essas coisas aqui que são nocivas, e tem essas e muito mais, né, e aí, se vocês tiverem aí ideias do que traz aí o sofrimento, mandem aqui para a gente, para a gente também conhecer e talvez trazer até mais conteúdo sobre isso, mas para além disso, né, a gente precisa pensar que tem tanto a responsabilidade da empresa, afinal, estamos todos juntos nesse barco, mas também tem os aspectos pessoais. Eu vou trazer aqui alguns pontos de discussão do que talvez seria um papel da empresa, e se vocês tiverem ideias também, fiquem bastante à vontade, mas a primeira questão, né, trazendo até o que a Josi já mencionou para nós, é tentar combater essas situações de disposição, de assédio, de pressões desnecessárias. É natural que a gente viva pressões, é natural que a gente seja cobrado pelo nosso trabalho, afinal, é uma organização que visa resultados, né, nós estamos aqui, a tendência que a gente gosta, e a KMM favorece muito isso, pelo jeitão que a gente tem, né, de trabalho, mas ainda assim é um trabalho, né, então temos as nossas pressões, tem situações onde eu preciso entender se estão chamando a minha atenção ou se estão chamando a atenção de quem eu sou, aí é diferente uma coisa da outra, mas se você percebe situações onde você está vendo o seu colega sendo exposto, ou até mesmo você, né, sendo exposto a situações humilhantes, que você pensa, putz, mas será que é assim mesmo, né, conversa com essa pessoa que está realizando isso, né, às vezes é falta de orientação, às vezes é falta de expor isso, se você não se sentir à vontade, converse com o seu superior, ou converse com nós aqui do gente de gestão, converse com quem você se sentir afinidade, que você se sentir segurança para falar sobre isso, mas não é só conversar para desabafar necessariamente, mas para tentar fazer com que isso não seja replicado, porque às vezes essas práticas só são replicadas porque a gente naturaliza, porque a gente fala, ah, mas é assim mesmo, né, ah, não tem problema, tem, né, será que não tem mesmo? Para todo mundo não tem problema, é só para você? Então a gente precisa se convidar a essas questões. Além disso, né, outro ponto que a gente pode incentivar dentro do trabalho é a colaboração e a socialização no trabalho, né, o que significa isso? Estou vendo o meu colega ali, eu estou vendo que a Júzia está ferrada de trabalho, ela está cheia de coisa para fazer, mas eu estou fazendo o meu, terminei as minhas coisas, fiz as minhas demandas, se ela quiser ajudar, ela que peça. Não é bem assim, não é só pedir. Eu também posso perguntar se ela precisa de ajuda, eu também posso levantar lá e trazê-la para esse convite de, você está precisando de algo? Júzia, você precisa que eu trie alguns candidatos para você? Você precisa que eu faça alguma coisa para te ajudar? Além disso, opa, vejo que o meu colega está bastante isolado no trabalho, sinto que toda vez que a gente puxa uma daily, puxa aí uma reunião, eu vejo que ele não fala nada, não abre a câmera, não faz absolutamente nada para interagir com a gente. Será que ele está passando por um bom momento? Será que ele está se sentindo confortável? Deixa eu lá conversar com ele, né? Deixa eu, enquanto colega, enquanto head, enquanto o que for, chegar e falar com ele para perguntar como estão as coisas. Às vezes não está nada bem, mas às vezes a pessoa se sente mal em pedir ajuda, em compartilhar. Isso é comum. Além disso, nós temos os horários definidos de trabalho por um grande motivo. Além de cumprir as horas pelas leis trabalhistas, a gente também tem uma bateria. Somos humanos, precisamos recarregar, precisamos viver as outras coisas. Lembra daqueles terços que eu trouxe? Um terço dormindo, um terço trabalhando, um terço vivendo. não dá para pegar um terço do sono, um terço da vida e colocar tudo para o trabalho. O trabalho é importante, gente. Ele nos dá sentido, ele complementa a nossa identidade. Mas e aí? E a vida? Como é que está? E o sono? Como que está? Isso faz parte de saúde mental. Isso também precisa ser feito. A gente precisa se desconectar com o trabalho para que no dia seguinte a gente se sinta bem o suficiente para voltar a trabalhar. Então, a gente precisa dar esses times aí de um período para o outro. não só por conta da legislação, é pela tua saúde. E sempre pense que sua saúde ela é e deve ser respeitada como importante, né? Além disso, é contar com o pessoal qualificado dentro da equipe para ouvir essas questões que estão sendo trazidas, né? Hoje, dentro da KMM, nós temos aqui o time de gestão, né? Que conta aí com a Paola, com a Josi, comigo. Somos psicólogos. Então, assim, por excelência, somos habilitados a ouvir. Nós temos uma escuta técnica e isso nos ajuda a pensar em estratégias, escutar com empatia. Mas já trazendo aqui um convite para vocês, é que quando vocês forem ouvir a outra pessoa, ouçam realmente, acolham aquilo, né? Se a pessoa trouxe as situações tanto profissionais quanto da vida pessoal, acolham aquela situação. Você não precisa julgá-la, você não precisa trazê-la. Mas será que é isso? Será que é aquilo? Talvez naquele momento ela só precise falar, né? Talvez é isso que ela precisa. E aí você pode pensar, vamos buscar ajudas juntos? Putz, eu não consigo te ajudar nisso. Mas podemos pensar juntos quem é que pode nos ajudar a fazer com que isso seja visto, né? Para que você não se sinta sofrendo tanto dessa forma. E além desses aspectos, como eu disse, né? Tem a parte da empresa. E aí, novamente, eu convido a vocês a trazerem ideias. Caso vocês achem que eu não tenha abordado alguma coisa, trago aí o que vocês acham que a empresa poderia fazer para que o ambiente de trabalho não fosse tão estressante, tá? Mas, além disso, também tem a parte da pessoa, né? O que nós podemos fazer. Então, convido aí a Josi a compartilhar com a gente quais práticas a gente pode adotar para que esse estresse seja reduzido. É isso aí, Gui. E bem como o Gui comentou, se a gente não está bem ali no âmbito pessoal, como que a gente vai trabalhar bem, né? Porque a nossa cabeça fica voltada ali no problema que está acontecendo no nosso dia a dia. A gente não consegue focar, não consegue desenvolver as nossas atividades de uma forma adequada. E vice-versa. Quando a gente também não está bem no trabalho, quando a gente está cheio de demandas para fazer, a gente também não consegue focar ali no lado pessoal porque fica o tempo todo. Poxa, eu tenho tal coisa para entregar. Ah, tal coisa está ali estourando no prazo. E a gente não consegue ter esse equilíbrio. Então, isso é muito importante. E aí, trazendo as práticas para a gente poder melhorar a nossa saúde mental no trabalho, é listar as tarefas que nós temos, ver quais são as prioridades, o que é urgente, o que não é, até porque tem aquele ditado que quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, é importante a gente saber diferenciar, delegar mais. Então, vem daquela situação estressante de quando a gente está ali amarrotado de demandas. Então, se a gente saber delegar mais as tarefas, distribuir para os pares, não ser tão centralizador, a gente alivia para o nosso lado e também contribui com as outras pessoas. Conhecer os limites. Então, é super importante a gente entender quando a gente está bem, o que a gente consegue entregar, o que a gente pode adiar, ou, ah, eu não consigo fazer tal coisa, pedir ajuda para o meu colega do lado. Então, saber respeitar os próprios limites é algo muito importante para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde mental também. fazer uma jornada mais longa, nem sempre compensa. Então, a gente precisa ter essa consciência também de, às vezes, eu estou tão atolada ali de trabalho. Conforme vai chegando o fim do dia, às vezes, eu nem estou rendendo mais. E eu quero insistir, quero aumentar ali a minha jornada, continuar insistindo numa atividade. Sabe quando chega aquele momento que o cansaço mental está tão grande e que você não consegue pensar em mais nada. Parece que nada entra, né, Josi? Exatamente. Então, isso vem muito de respeitar o nosso limite também. Exatamente. Parece que nada mais entra, parece que a gente não pensa mais em nada. Fazer os exercícios de respiração para se acalmar. Então, a gente ali na área, a gente sempre brinca, né, Gui? Junto com a Bianca e com a Paola, a gente faz uma brincadeira de cheira a florzinha só para a velhinha. Então, é sempre aquele exercício, né, para quando a gente estiver muito ansioso, quando a gente sentir que está saindo fora do nosso controle ou fora ali da situação, a gente poder sentar até ali os 10 segundos, respirar, inspirar, ficar calmo, né? Então, procurar fazer esse exercício que é super importante para a gente manter ali. Pode falar. E é legal, né, Josi? Porque, assim, essa respiração, ela nos ajuda não somente a trazer, né, esse momento, mas é voltar para o centro, né? Trazer essa concentração de novo, porque às vezes a ansiedade nos dá essa aceleração, nos dá esse senso de urgência, como se tivesse alguma coisa muito perigosa para acontecer. Na verdade, isso é uma reação de adrenalina no nosso corpo e nós fomos historicamente projetados para que a gente se proteja o máximo possível. Então, essa respiração nos ajuda a entender que, calma, não está pegando fogo, ninguém está te roubando, você não vai ser espancado, não tem perigo acontecendo. Talvez tenha uma demanda ali, mas ela não vai explodir na tua cabeça, você não vai. Calma, tem como a gente pensar em outras estratégias. Então, essa respiração é extremamente essencial, né, Josi? Isso aí. E além de todas essas dicas, tem algumas para a vida pessoal também, né, além da vida do trabalho, que é cuidar da alimentação, a gente sabe que está cada vez mais difícil com a rotina corrida, a gente agora que está remoto, muita gente fazendo home office, a gente sabe que é difícil às vezes a gente parar, ir lá fazer, preparar todo o almoço, então ir lá preparar a janta, não tem tempo, mas é super importante cuidar do corpo também para a mente ficar legal. Praticar os exercícios pelo menos umas três vezes por semana ou umas duas vezes por semana, a gente também sabe que nossa rotina é super corrida, mas nem que tire aí, sei lá, uns 15 minutinhos por dia, fazer, andar o quarteirão que seja, às vezes eu faço isso, né, aqui junto, eu moro com meu irmão, a gente sai para passear ou então dar a volta aqui no quarteirão, mas o mínimo de exercício ali para manter o corpo ativo também, isso ajuda a melhorar o estresse, ajuda a melhorar a ansiedade, ajuda a regular o sono, então tem vários benefícios também. Diversificar os interesses, então, para além do trabalho, quais passatempos, quais os meus hobbies, o que que eu gosto de fazer, é uma leitura, é algum instrumento musical que eu posso aprender, é algum, escutar música, então, tem N situações que você pode fazer para além do trabalho, então, sempre fazer as pausas regulares também e procurar se conhecer, é tudo questão de autoconhecimento, então, o que me traz prazer no dia a dia, o que que eu posso fazer para melhorar ali, né, tanto as atividades pessoais, isso também ajuda a gente adequar ali na vida profissional, porque é aquilo que eu disse anteriormente, se você está bem ali no pessoal, fazendo as coisas que você gosta, você também trabalha com mais prazer. E perante os sinais e sintomas de perturbação emocional ou de sofrimento psíquico, consultar, né, o profissional de psicologia, então, nosso trabalho também é muito importante, o Gui tem uma experiência maravilhosa aí na parte clínica, então, ele pode explanar isso melhor pra vocês, mas é super importante a gente fazer esse acompanhamento, é como o Gui falou, não esperar chegar no nosso limite, então, sentir o que a situação está pegando, que está ficando, né, sentir o que está diferente, que está se sentindo mal, procurar uma ajuda antes que a situação chegue num extremo. Sim, e isso é muito importante, Josi, o que acontece muitas vezes, a gente tem dois problemas, às vezes o que nos impede de buscar ajuda e orientação profissional, principalmente voltado à psicologia, à saúde mental, é porque a gente vem crescendo e escuta muito de que, ah não, psicólogo é coisa pra louco, ou psiquiatra é coisa pra louco, remédio, pra que remédio, não precisa disso, é falta de Deus, é falta disso, é falta daquilo, não gente, sofrimento emocional existe, nós temos sim, hoje cientificamente comprovado que sim, os transtornos mentais eles podem acarretar em questões com morbidades tão severas a ponto de causar morte, por exemplo, tá? Então, a gente precisa começar a quebrar esse pensamento de que saúde mental ou buscar psicoterapia, buscar psiquiatras, é coisa de louco, não, é coisa de gente que tá preocupada com a saúde, tá? Isso é o primeiro ponto, quero convidar aqui pra vocês a pensarem sobre isso. E o segundo ponto é, né, a Josi trouxe, falando novamente sobre essa questão de reconhecer, né, perceber que tá pegando, opa, mas tá pegando pra mim, Guilherme, mas a Josi vive a mesma coisa que eu, na verdade, ela vive mais coisa e ela não tá sofrendo. A Josi tem a vida dela, ela tem os recursos da vida dela, ela tem as coisas com que ela aprendeu a lidar, e isso diz respeito à Josi, e o Guilherme, como é que tá, né? E vocês, como que vocês estão? A gente não pode pegar a vida do outro e usar como parâmetro pra nossa. Se o outro se sente bem nessa situação, se ele consegue vivenciar determinadas situações e passar por elas sem sofrer, cara, que massa, que bom pra ele, mas se eu não consigo, eu devo buscar ajuda, é eu, não é o outro, né? No final das contas, quem tá sofrendo sou eu. É aquilo que a gente tem de sempre estar se comparando, né, Gui? A gente precisa parar de se comparar e achar que a gente tem que viver sempre da mesma forma que o outro. Então, cada ser humano é único. Sim, sim, e a gente precisa respeitar isso que é nosso, que é subjetivo, que é da nossa vida, é isso que nos torna e é isso que nos identifica como seres humanos e seres humanos únicos, nós temos as partes engraçadas, as coisas legais, mas nós também temos as nossas fragilidades e elas fazem parte daquilo que somos e a gente precisa respeitar isso porque também faz parte da nossa vida, da nossa história, né? E aí eu queria que vocês contassem aqui pra gente, faz sentido isso que a gente tá trazendo pra vocês? Faltou alguma coisa da gente trazer sobre saúde mental no trabalho? Vocês têm ideias do que a gente gostar, do que a gente poderia abordar pra vocês? O intuito, gente, é a gente cada vez mais trazer esses assuntos em pauta, escutar mais vocês e novamente, né? Eu convido vocês, né? Em qualquer situação que vocês estejam vivenciando, é claro, dentro da KMM a gente não vai vivenciar psicoterapia, mas a gente pode orientar, a gente pode acolher, escutar, dar vazão pra isso que muitas vezes está ali parado, você, né? Putz, eu tô vivendo um troço tão ruim, mas eu não falo com ninguém sobre isso. Fale conosco, né? Estamos aqui pra isso também, né? Hashtag chama a gente. Exatamente, hashtag chama a gente. Então, conta aqui pra gente, tá, pessoal? Agora eu vou trazer um outro tema, né? Esse daí é um pouquinho mais polêmico, né? Não que saúde mental não seja polêmica, porque às vezes a gente entende que saúde mental, ah, é frescura, não, não é. Mas eu vou trazer um outro ponto que talvez seja também polêmico. A gente está recém saindo aí do mês de setembro amarelo, e esse mês desde 2015 ele tem uma dedicação especial no Brasil que é relacionada à prevenção ao suicídio, né? E eu sei que esse assunto tem muito tabu, eu sei que a gente tem muito medo de falar sobre isso, tem muito medo de falar sobre a morte. O brasileiro, principalmente, tem esse negócio visceral de ser muito emotivo e Deus me livre falar sobre a morte, mas a gente precisa falar sobre isso, principalmente quando se trata de sofrimento psíquico, né? Então, o setembro amarelo ele foi feito desde 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, junto com o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Então, é o mês dedicado a ações voltadas à saúde emocional, à prevenção ao suicídio. Então, hoje, né, no Brasil nós temos a estatística muito triste de que o suicídio ele está à frente de pessoas que estão morrendo aí, por exemplo, de câncer ou da própria AIDS. Então, assim, é um número bastante expressivo, são muitas pessoas por dia, são 32 pessoas morrendo por dia por suicídio, né? E aí, a gente precisa pensar que isso não só envolve a pessoa que perdeu a vida, mas também as pessoas que estão juntos a essa pessoa. Uma pessoa que se suicida ou tenta se suicidar atinge, pelo menos, diretamente na família ou amigos, 10 pessoas. Agora, tratando-se de profissional, ela pode estar aí atingindo mais ou menos 60 pessoas. Então, assim, olha a extensão que isso tem e eu não estou trazendo isso como sinal de culpa, eu estou trazendo isso como sinal de importância. Olha o quanto é importante a gente olhar para esse assunto, o quanto é importante a gente dar atenção para isso, né? E aí, a gente precisa pensar que existem algumas coisas que, putz, eu estou vendo que o meu colega está ali bastante deprimido. A depressão hoje, ela é um dos transtornos que mais acarreta no suicídio, além de transtornos de personalidade, principalmente borderline e outras questões relacionadas a abuso na infância, a questões aí de dificuldade de acesso a profissionais qualificados, enfim, né? Nós temos alguns contextos, se vocês acharem interessante, eu posso colocar e compartilhar aí em qualquer momento um comunicado sobre fatores que podem estar, deixar mais possível que a pessoa cometa o suicídio, tá? Então, contem aqui para a gente se faz sentido para vocês uma cartilha nesse sentido, tá? Mas, o que eu convido a vocês é ser empático, tá? Quando alguém vir falar com vocês sobre isso, sobre intenção, sobre pensamentos, sobre dificuldades da vida, eu convido vocês a serem empáticos e ouvir, não criticar, no sentido de, ah, mas veja bem, será que é tudo isso mesmo? Nossa, você tá falando que você quer se matar, mas não parece, se fosse comigo eu não me sentiria dessa forma. Legal, novamente, que bom para você que se fosse com você você não agiria dessa forma, mas para aquela pessoa provavelmente aquilo é muito sofrimento. E quando alguém conta para a gente sobre isso, quando alguém se abre, fala sobre essa intenção, sobre esses pensamentos, sobre essa ideia, essa pessoa confiou em você, essa pessoa olhou para você e viu você como uma fonte de apoio, como uma fonte de ajuda. Então é muito importante, eu separei aqui algumas frases, que são frases extremamente importantes para que a gente fique atento caso escute, né? Por exemplo, ai, eu sou um peso para as pessoas na minha vida, seria melhor se eu não existisse, isso é uma frase bastante preocupante, por exemplo, eu queria dormir para sempre, ou, propriamente, eu quero me matar, ou eu tenho pensado em muita besteira, as coisas não vão dar certo, eu não vejo saída, e ai, quando você se depara com isso, você pode perguntar para a pessoa, tá, mas você, quando você fala isso, você já pensou em se matar? o que que tem, que besteiras são essas que estão passando pela sua cabeça? Me conta, eu estou aqui com você, talvez eu não possa te ajudar fazendo com que você pare agora, mas talvez juntos a gente pode buscar ajuda, né? Pode falar, Josi. E também tirar aquele assunto, né, que muitas pessoas falam de, ah, mas quando a pessoa fala que vai se matar, é porque ela não vai se matar, isso eu já escutei várias vezes, ah, quem quer se matar não fala, ou não ameaça, isso é uma mentira, gente, na verdade, os estudos mostram que a maioria das pessoas que cometeram suicídio, elas avisaram antes sim. Sim, isso é muito importante, né? Então, quem quer se matar, avisa, não é só se mata, avisa, porque ela, na verdade, o suicídio, ele não está relacionado a simplesmente vou me matar, acabou minha vida, é acabar com aquele sofrimento, a pessoa vê o suicídio como a única forma de se livrar daquela situação que tanto dói, que tanto tem dificuldade, que não consegue ver solução, não consegue ver saída. Além disso que a Josi trouxe, né, muitas pessoas pensam, ah, a pessoa tentou se matar, não conseguiu, então agora ela está, ela está em segurança. Na verdade, a gente precisa ter muito alerta às pessoas que tentaram, não conseguiram, estão, por exemplo, internadas, ou as primeiras semanas e o primeiro mês pós-tentativas, são os momentos mais cruciais onde pode ocorrer novamente a tentativa. Então, a maior parte das pessoas que conseguem sucesso no suicídio, são resultados de tentativas anteriores, tá? Então, assim, não vamos pensar que isso é um tema de frescura, de mimimi, porque não é. É importante se a pessoa trouxe isso, acolha, se ela trouxe, olha que oportunidade que a gente tem de tentar valorizar a vida dela, ela precisa desse cuidado. Talvez ela só não saiba dizer com as palavras, eu estou sofrendo, me ajude. mas talvez falar, olha, eu tenho pensado besteira, seja a única forma com que ela encontrou. E vamos pensar a partir desse princípio de só quer chamar atenção. Beleza, se você quer acreditar nisso, tudo bem, mas já que ela quer chamar atenção, dê atenção. Presta atenção no que ela está falando. Presta atenção na vida dela. Às vezes, é só isso que falta para que ela consiga sair desse problema. Às vezes, o problema dela, para ela, é muito grande, mas a gente consegue ajudá-la, conduzi-la a uma solução que talvez ela não tenha conseguido ver a partir daquela perspectiva. Além disso, pode falar, Josi. E novamente, também, não partir daquele princípio de, nossa, é falta de Deus. A gente também vê vários líderes religiosos sofrendo de depressão ou então que já tentaram suicídio ou então que estão passando por uma situação difícil. Então, a gente também não pode relacionar à depressão, à falta de Deus ou a algo religioso. Sim, isso é muito importante. Gente, na verdade, a religião é importante, ela nos dá subsídio, ela é a parte espiritual da nossa vida, mas ela não completa tudo. A gente tem lacunas na nossa vida que são preenchidas por coisas específicas e a gente precisa respeitar. Deus nos ajuda? Ajuda. mas também precisamos pensar que existem profissionais que nos ajudam também nesse aspecto, que se a pessoa chegou nesse ponto, ela precisa de ajuda, isso precisa de orientação, isso precisa de intervenção profissional e a gente precisa dar suporte a isso, tá? Existem alguns lugares, algumas coisas que a gente pode buscar como recurso, então, ah, caso alguém venha me procurar, o que eu faço com isso, além de escutar? você pode ajudá-la indo com ela até o CAPS, unidades de saúde, a família, clínicas, escolas, né, clínicas, por exemplo, aqui em Ponta Grossa nós temos o Sescá, Junicês, o Mário Santana, são escolas onde cobram um valor simbólico, às vezes, dependendo da renda da pessoa, não cobram nada e justamente oferecem esse apoio psicológico, além disso, nós temos centros de psicologia onde tem o valor social, então, assim, existem alguns lugares onde a gente pode buscar esse tipo de ajuda, além disso, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o número é 188, você pode ligar lá, tem pessoas que estão preparadas para ouvir e para dar orientações, para ajudar nesses momentos, caso você esteja em contato com uma pessoa que esteja em ideação ou realmente fazendo um comportamento suicida, você pode ligar ao SAMU, tá, isso também ajuda bastante, eles dão as orientações, não desassiste essa pessoa, se você está em contato com alguém, mantenha esse contato, seja a rede de apoio, seja suporte nesse momento e também os grupos de apoio, tá, então, são possibilidades que a gente pode seguir a partir de situações onde a pessoa está, mas esteja com ela, né, se ofereça, esteja ali, né, a gente não sabe o que está passando na pele do outro, a gente não sabe como é a dor do outro, então, vamos partir de que aquela dor dói, e é como a gente gosta de ser cuidado e como a gente precisa ser cuidado quando aquilo dói na gente, também precisamos cuidar de quem a gente ama ou de quem está precisando da nossa ajuda também, tá legal? O que vocês acham disso, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre esse tema? Porque eu sei, tá, eu sei que enquanto, eu sei porque sou da psicologia e escuto muitas vezes, tipo, nossa, mas eu tenho dúvidas sobre isso, não tenha vergonha, ah, não quero me expor aqui no chat, manda ali no nosso Teams mesmo, manda no particular, a gente não vai expor ninguém, na verdade, aqui é um lugar onde a gente pretende sempre trazer orientações, trazer esses assuntos que muitas vezes não são abordados, né, então, se abram, nos vejam como apoio. Pois bem, sobre Setembro Amarelo, pessoal, é isso, né, e por fim, vocês devem ter recebido, né, acho que hoje todo mundo termina de receber o kit sobrevivência, o que que é o kit sobrevivência, afinal de contas, né, é o que é indispensável para o nosso dia a dia, né, são coisas que a gente acaba esquecendo, e a gente trouxe alguns itens desse kit sobrevivência para deixar ilustrativo isso, então, se a Josi me permite, eu vou começar trazendo aqui o primeiro ponto, nós temos o elástico, né, nesse kit sobrevivência, e o que que é esse elástico? Esse elástico que é para nos lembrar de sermos flexíveis na nossa vida, né, de entender que não precisa ser preto e branco, não precisa ser sim ou não, não precisa ser oito ou oitenta, eu consigo flexibilizar as coisas, eu consigo e devo olhar para as situações com um olhar de possibilidades, né, ah, não vai dar certo, será que não? Será que você olhou para todos os pontos? Né, então, a flexibilidade do elástico é o nosso primeiro item desse kit sobrevivência, e usem sem dó essa flexibilidade, ela ajuda bastante no nosso dia a dia. E aí, em segundo, a gente colocou o clips, né, o clips representa juntar as forças, superar os momentos difíceis, e mais do que isso, ele representa a união, então, então, é sobre aquilo que o Gui vem comentando, que você não precisa passar pelas dificuldades sozinho, então, você ter o apoio de uma pessoa, de um amigo, do seu psicólogo, ou de alguém importante para você, também, nesses momentos, é essencial. Legal, legal. Também temos a borracha, pessoal, a borracha, ela nos dá uma lição aí muito importante de que nem tudo eu preciso gravar como tatuagem na minha vida. Tem coisas que passaram e que eu não preciso ficar carregando, né, na minha vida, no meu dia a dia. É passar realmente uma borracha em situações onde aconteceram e foi mal entendido. É tentar fazer com que a vida siga a partir daquilo. E ela nos representa o perdão, né, no nosso dia a dia. Temos a bala também, pessoal, que serve para adoçar a vida. Então, várias vezes, até a gente ali no departamento falar quer uma balinha e tal para adoçar a vida. Isso pode parecer que não, mas faz diferença. Então, para adoçar a vida de vocês, dos seus familiares e ela representa o carinho. Legal, legal. E é muito importante no dia a dia, né? E para além disso, nós temos o curativo, né? E junto com a borracha, o curativo, ele nos traz aí uma questão muito importante que é conseguir ir para frente a partir daquele machucado, né? Deixar que aquilo se cicatrize, mas com segurança. É colocar um curativo em cima daquilo que machucou e ir para frente, né? E superar. Então, ele traz aí a simbolização aí de superação. E por último, nós temos o lápis, né? que serve para você lembrar de anotar as coisas positivas que acontecem no dia a dia. Então, isso é muito importante porque às vezes a gente esquece de olhar os pequenos detalhes, né? Da vida, as coisas boas, pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Então, é você acordar, você poder ter comida, você poder ter um teto, um lugar para dormir, você poder estar bem de saúde, bem com a sua família. Então, são pequenas coisas que às vezes a gente acha que é tão pequeno, mas que faz toda a diferença ali no dia a dia. Então, é você anotar e poder no final do dia ou no final da semana lembrar de quantas coisas boas aconteceram em meio ao caos. Legal. E ela significa esperança. E é muito legal isso, Josi. Eu até costumo falar com alguns pacientes em relação a isso, né? Nós temos muitas condições na nossa vida de eu vou ser feliz quando eu terminar a minha faculdade, eu vou ser feliz quando eu bater minha meta, eu vou ser feliz quando eu for red, eu vou ser feliz quando. Tá, e o caminho? Como que tá? Você não passou por nada legal nesse caminho? Não teve nada de bom que você pode anotar? Então, é muito importante, realmente, como a Josi trouxe, a gente olhar para as coisas positivas, porque elas que dão significado sustento para aquela grande conquista. Legal, passei na faculdade, mas os amigos que eu tive durante esse processo todo, todo o conhecimento, tudo aquilo que foi importante para mim, e isso para as outras coisas da nossa vida, então é importante sim valorizar as pequenas coisas positivas, porque assim como a gente às vezes dá importância para algo pequeno, negativo, a gente também precisa lembrar do polo positivo. E sobre esse kit, gente, usem, usem bastante, usem muito, usem sem moderação no dia a dia, é muito importante que a gente olhe para esses pequenos aspectos, porque eles nos dão força para seguir todos os dias, porque nem sempre é fácil, nem sempre é bom, nem sempre eu vejo dando sucesso e resultado, então é importante que a gente tenha subsídios, tenha rede de apoio, possa contar com estratégias para lidar com os dias que não são tão bons. Gente, foi muito bom, obrigado por esse espaço, eu espero que vocês tenham tido algum tipo de proveito, que alguma coisa que a gente tenha falado tenha tocado vocês de alguma maneira, que vocês tenham sentido, que fez sentido para vocês, conta para a gente aqui, nos dê ideias, nos usem, fala para a gente o que vocês realmente sentiram disso e o que vocês gostariam de escutar de nós, legal? Gente, muito obrigada pela participação de todos, qualquer dúvida, qualquer coisa como o Gui falou, pode chamar a gente, hashtag chama a gente, conta com a gente aqui do Gente Gestão para poder ajudar vocês nessa caminhada, beleza? Valeu, gente, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.